A crise econômica do ano passado arrochou o orçamento da família da Sônia. Ela viu na semana de conciliação oportunidade para regularizar o débito. As custas do judiciário eram maiores do que o imposto. Saí satisfeita. Tanto pessoa física quanto jurídica, com débitos de anos anteriores até 31 de outubro deste ano, podem se beneficiar com descontos e parcelamentos. À vista, o contribuinte pode emitir a guia no site já com desconto de 80% sem a necessidade de ir ao local de atendimento. Para quem prefere o parcelamento, pode pagar em até 40 meses, mas a negociação só pode ser feita pessoalmente. Para pagamentos parcelados em até 24 vezes, vai incidir um percentual de desconto de 60% nos juros e multa. Para pagamentos em 25 parcelas mensais, até 40 vezes, que é o máximo, vai incidir um percentual de 40%. Os atendimentos estão sendo feitos em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Nas lojas dos VaptVuptes, Atende Fácil e unidades dos SACs em Aparecida de Goiânia. 65% das pessoas que vieram na Semana Nacional de Conciliação do ano passado, não honraram com um compromisso firmado aqui. Então, para se resguardar, a Prefeitura tomou uma medida importante esse ano. O contribuinte que parcelou, que veio, obteve desconto nos últimos quatro anos, ele não vai poder ter o desconto nessa Semana da Conciliação. Ele pode vir até parcelar, porém ele não vai ter os descontos que nós estamos concedendo para a população esse ano. É necessário que o valor da parcela seja igual ou superior a R$ 100,00 para quem deseja negociar. A Prefeitura de Goiânia espera arrecadar cerca de R$ 10 milhões com essas negociações. Aqui em Aparecida vocês oferecem 10% a mais que Goiânia. E por que essa diferença? A gente oferece 90% para quem optar pelo recolhimento dos tributos em atraso à vista. Vale para débitos protestados, ajuizados com execução fiscal, todo tipo de débito junto ao município. Essa diferenciação é porque cabe a cada município regulamentar a sua matéria tributária. E Aparecida optou por conceder 90% de desconto à vista.